Goiânia é uma das capitais mais arborizadas do país. As árvores estão espalhadas por praticamente toda a cidade. E com a volta das chuvas, aumenta o número de quedas de árvores e o perigo de prejuízos materiais. Segundo a Comurg, somente no mês passado, 156 árvores caíram aqui na capital. Na chuva da última quarta-feira, em apenas um dia, foram 22 quedas de árvores registradas pela Comurg. E quando essas árvores caem em cima de carros ou motos, o dono do veículo, na maioria das vezes, não consegue receber o valor do prejuízo. Bruno é advogado de uma vítima desse tipo de acidente. Segundo ele, o cliente teve um prejuízo de quase 3.500 reais, depois que uma árvore caiu em cima do carro dele. Isso aconteceu em 2014. De lá pra cá, já são quase 800 dias esperando e nada de receber a indenização. E até hoje não me deram uma resposta cabível pra esse caso, né? Uma resposta que eu possa satisfazer o meu cliente. Segundo o advogado, hoje o valor do prejuízo corrigido é bem maior. Com a demora, não é justo o consumidor receber o valor de início, que no caso era 3.500 reais. Hoje existe uma atualização que provavelmente esses valores estão acima de 7 mil reais. Assim como o cliente do Bruno, vários outros proprietários de veículos vivem a mesma situação. O órgão responsável pelas árvores da capital é a Agência Municipal do Meio Ambiente, que diz que monta todo o processo para retirada de árvores que podem causar acidentes. Mas é a Comurg quem executa esse tipo de trabalho. O processo aqui na Agência Municipal do Meio Ambiente, ele fica aqui em torno de 20 dias. Após esse período, o processo é encaminhado pra Comurg, como ela é um órgão executor, esse processo é encaminhado pra lá e eles que vão executar a retirada ou a poda da árvore. Além dos donos de veículos, algumas donas de casa também sofrem com medo de que uma árvore caia em cima da residência. Eu quero uma solução, eu quero que retire as árvores e eu plante uma de pequeno porte na porta da minha casa. Eu não vou deixar sem árvore, mas eu vou plantar uma árvore de pequeno porte.